Lisboa 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 E os rapazes perdem o juízo Ai, quando lhes dá o cheiro a raparigas Um creveiro numa água adada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma roça florida tapada Cheira bem, cheira a Lisboa Ai, a tragada que se era na proa Ai, a varinha que temem passar Cheira bem, que são de Lisboa Lisboa, deixa-nos a flores e a mar Ai, a tragada que se era na proa Ai, a varinha que temem passar Cheira bem, que são de Lisboa Lisboa, deixa-nos a flores e a mar Que são de Lisboa, deixa-nos a flores e a mar